Bom, 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 você voltou para uma segunda semana de aventuras aprender inglês. That makes me very happy. E sabe por quê? Porque isso significa que você está determinado a aprender inglês. E, portanto, eu estou firmemente decidida na minha promessa de ajudá-lo. Let's go. Let's do it one more time. Lembra a filosofia básica do método natural do aprendizado? Pensar em inglês. Repetir muito em voz alta. Mas, sobretudo, saborear o processo. Não é divertido ir pela vida falando sozinho? Fazendo rir as pessoas? Esta semana tem muitas novidades. Novos exercícios. Algumas dicas para acelerar o aprendizado. Com certeza, novo vocabulário. E algumas curiosidades sobre o idioma inglês. Ah, e como sempre, toda semana, uma canção para você aprender. Por exemplo, como eu prometi a semana passada, vamos aprender sobre roupas. A diferença na pronúncia entre this e these, que é sutil, mas muito importante. Quando usar a, o, an, this, and that, these, and those, is, and are. E muito mais. So, are you ready? Let's go. Vamos lá. Pegue o fascículo número 2 e comece em Lesson 2, The Closet. Vamos besbilhotar no armário. The Closet, da família Green. E descobrir o que tem dentro. Lembra? O primeiro exercício é para você compreender os significados, cravar na memória as imagens e acostumar seus ouvidos aos sons corretos. Portanto, não tente repetir. Só escute e acompanhe o texto. E lembre-se, o número mágico, o número mágico, o número mágico, o número mágico, é 3. Então, 1, 2, 3. Vamos fazer isso na página 13, página 13. Lesson 2 Second Lesson The Closet The Wardrobe Skirt This is the skirt. This is a skirt. Is this a skirt? Yes, this is a skirt. Dress This is a dress. Is this a dress? Jacket Is this a jacket? Purse What is this? This is a purse. Umbrella Umbrella Is this an umbrella? Shirt What is this? An apron What is this? Tie Is this a tie? E aí, como foi? Compreendeu quando usar A ou N? Uma dica para você. A se usa quando a palavra seguinte começa com uma consoante. A consonant Como em A jacket E N Quando a palavra seguinte começa com uma vogal. A vowel Como em An apron Faz sentido? Good. Let's go one more time. Lesson two Second lesson The Closet The Wardrobe Skirt This is the skirt. This is a skirt. Is this a skirt? Yes, this is a skirt. Dress This is a dress. Is this a dress? Jacket Is this a jacket? Purse What is this? This is a purse. Umbrella Is this an umbrella? Shirt What is this? Tie? An apron. What is this? Tie? Is this a tie? Tie? But now, you know, you know, once more. Lesson two Second lesson The closet The wardrobe Skirt 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 This is the skirt This is the skirt This is a skirt Is this a skirt? Yes, this is a skirt Dress This is a dress Is this a dress? Jacket Is this a jacket? Purse What is this? This is a purse Umbrella Is this an umbrella? Shirt What is this? An apron What is this? Tie Is this a tie? Fantastic Very good Vamos agora para a faixa 3 Repetição espaçada Spaced repetition Ok? Agora vamos começar com exercícios de repetição espaçada Você vai ouvir uma pergunta E uma resposta É só repetir Ok? Let's go Page 14 Página 14 Sweater Sweater Is this a sweater? No, that is a sweater Hat Is this a hat? No, that is a hat Are these shoes? No, those are shoes Socks Socks Are these socks? No, those are socks Stockings Are these stockings? No, those are stockings No, those are stockings Okay Now you know Compreendeu quando usar this, that, these e those? Those Este, esta ou isto That Aquele, aquela ou aquilo These Estes ou estas Those, aqueles ou aquelas Get it? Great. Repeat once more. Blouse. Is this a blouse? No, that is a blouse. Coat. Is this a coat? No, that is a coat. Shoes. Are these shoes? Shoes. No, those are shoes. Socks. Are these socks? No, those are socks. Stockings. Are these stockings? No, those are stockings. Very good. Let's go for the third time. Sweater. Is this a sweater? No, that is a sweater. Hat. Is this a hat? Hat. No, that is a hat. Blouse. Is this a blouse? No, that is a blouse. Coat. Is this a coat? Coat. No, that is a coat. Shoes. Are these shoes? No, those are shoes. Socks. Socks. Are these socks? No, those are socks. Stockings. Are these stockings? No, those are stockings. No, those are socks. Socks. Is this a hat? Oscar. rato. Are these shoes? It does! Fantastic! Congratulations! Congratulations! Falta pouco por hoje. Só tem que repetir os próximos exercícios 3 more times, então descansar até amanhã, quando nos encontraremos novamente na faixa 5. Do it right! Faça certo! Are you ready? Just do it! On page 15, página 15. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem é isso? One more time. What is this? What is that? What are these? What are those? What is this? Who is this? What is this? What are these? Who is that? What are those? What are these? These are clothes. Three é o número mágico. Repeat once more. What is this? What is that? What are these? What are those? What is this? Who is this? What is this? What are these? Who is that? What are those? What are these? These are clothes. Muito bem. Very good. Você está se saindo muito bem. Dá para você notar como o seu progresso tem sido rápido? Se continuar assim, poucas semanas cumprirá seu objetivo e estará falando inglês. Mas agora você merece um descanso. Take it easy. Relax. Mas volte amanhã. Eu estarei esperando por você na faixa 5. Second day. Good day. We are back together for one more day. The second day of our second week. Hoje nós vamos visitar um quarto. Neste quarto tem um armário. Dentro do armário tem roupas e uma caixa. Dentro da caixa tem sapatos. Por isso você vai começar a usar. In. Dentro. There is. A. And there are. A. Vamos ver se você entende direitinho quando se usa cada um. Let's play on page 16. Página 16. This is a room. In the room. There is a closet. In the closet. There are. Clothes. In the closet. There is. A box. There are. In the box. There are. Shoes. This. Is. A room. This. Is. A closet. This. Is. A box. These. Are. Shoes. The wardrobe. Is. In. The room. In. The room. There is. A closet. Closet. Is. There. A closet. In. The room. Yes. There is. A closet. In. The room. Is. There. A box. In. The closet. Are. There. Shoes. In. The box. Is. There. A dog. In. The closet. No. There is. Not. A dog. In. The closet. Are. There. Telephones. In. The box. Is. There. A sofa. In. The closet. Are. There. Clothes. In. The closet. Shoe. Plus. Shoe. Equals. Shoes. Yes. You're doing fine. That's the way. This. Is. A room. In. The room. There. Is. A closet. In. In. The closet. There. There. Clothes. In. The closet. There. Is. A box. In. The box. There. Are. Shoes. The. The. This. Is. A. Closet. This. Is. A. Box. These. Are. Shoes. The. Wardrobe. Is. In. The. Room. In. The. Room. There. Is. A. Closet. Is. There. A. Closet. In. The. Yes. There. Is. A. Closet. In. The. Is. There. A. In. The. Closet. Are. There. Shoes. In. The. Is. There. A. Dog. In. The. Closet. No. There. Not. A. Dog. In. The. Closet. Are. There. Telephones. In. The. Is. There. A. Sofa. In. The. Closet. Are. There. Clothes. In. The. Closet. Closet. Shoe. Plus. Shoe. Equals. Shoes. You already know. Once more. This is a room. In the room. There is a closet. In the closet. There are. Clothes. Clothes. In the closet. There is. A box. In the box. There are. Shoes. This. Is. A room. This. Is. A closet. This. Is. A box. These. Are. Shoes. The wardrobe. Is. In. The room. In. The room. There is. A closet. Is. There. A closet. In. The room. In. Yes. There is. A closet. In the room. Is. Is. A box. In. The closet. Are. There. Shoes. In. The box. Is. There. A dog. In. The closet. No. There is. Not. A dog. In. The closet. Are. There. Telephones. In. The box. Is. There. A sofa. In. The closet. Are. There. Clothes. In. The closet. Shoe. Plus. Shoe. Equals. Shoes. Bom trabalho. Good job. Now. Eu vou pedir para você responder por escrito as perguntas da lição no fascículo número 2. Aumenta a fixação. Remember? Aperte a tecla pausa de seu gravador e quando terminar estarei aqui esperando. Oi. Voltou? Did you answer all the questions? Ok. Agora você vai fechar o fascículo e só escutar a gravação na faixa 10, tentando lembrar as imagens. É sempre bom ter o fascículo para consultar as dúvidas, não é? Let's think in English now. Go for it. Repeat three times e amanhã nos encontraremos na faixa 6. Be good. Hello. I'm back. Today is Conversation Day. É quando vamos praticar escutando e repetindo em voz alta todo o conteúdo da lição na faixa 10, um mínimo de três vezes. Remember? Lembre-se que deve gravar e escutar sua voz. Ok. Mas, espera um minuto. Before you go... Tenho outra grande dica para você falar inglês com clareza. Notou que quando não nos sentimos seguros de alguma coisa, tendemos a baixar a voz? Pois bem. Para aprender a pronunciar com clareza, é importante que você repita em voz alta. Se você estiver em um quarto, feche a porta e fale na voz mais alta possível. Grite em inglês se for preciso. Se você estiver no carro, faça a mesma coisa. As pessoas, com certeza, acharão que você está maluco. Mas isso não importa. O que importa é que você estará falando inglês e eles não. Amanhã, quando você voltar para conversarmos, estarei esperando na faixa 7. Take care! Quer ouvir uma história interessante? Aqui nos Estados Unidos, desde a primeira série escolar, todos aprendem um jogo chamado Spelling Bee. Como é que se joga? Todos os alunos ficam de pé. Uma professora dá a cada um uma palavra para soletrar. Ela diz, Spell Paper. E o aluno responde. P-A-P-E-R. Spell Dog. E o outro aluno responde. D-O-G. Se o aluno erra, ele deve se sentar. O último aluno a ficar de pé ganha. O jogo tornou-se tão importante que já virou concurso nacional na televisão. Por que eu estou contando isso tudo para você? Porque soletrar ajuda a memorizar as imagens e as palavras. E, sobretudo, aprender a escrever inglês como um profissional. Mas, para conseguir fazer isso, temos primeiro que aprender The Alphabet, o abecedário. Por isso, eu trouxe para você uma canção divertida que encontrará na faixa 11. Vai até lá, pratique, memorize as letras e logo tente o jogo com as palavras da lição. Tenho certeza que vai se divertir. Tchau, tchau. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M, T, U, V, W, X, N, Y, N, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M, T, U, V, W, X, N, Y. Happy, 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 we will be, now we've learned our A, B, C. Happy, happy, we will be, now we've learned our A, B, C. Happy, 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 happy Tchau, tchau. Tchau, tchau. Don't worry, be happy. Já estamos quase terminando a lição desta semana. Só um pouco de prática adicional e estará pronto para fazer o teste. Nos próximos 15 minutos, pratique as partes da lição que você acredita que precisa aperfeiçoar mais. Assim que terminar, faça o Test Lesson 2 na página 19. Lembre-se, não colhe. Depois volte para se despedir. Tchau, tchau. Good job. Lembre-se que na semana passada falamos em aprender 900 palavras. Veja só. Em duas semanas, você já aprendeu mais de 100 usando apenas alguns minutos do seu dia. E como está indo a nossa segunda semana juntos? Se divertiu? Gostou da música? É legal, não é? Gostaria de me acompanhar um piquenique na semana que vem? Eu ensinarei a você tudo o que é necessário para se levar a um piquenique. Que em inglês se pronuncia picnic. Falaremos sobre as contrações, as cores e muitas expressões idiomáticas novas. E como sempre, haverá jogos e uma nova canção surpresa. Portanto, lembre-se de comprar o fascículo e o CD número 3. Ok? I'll be waiting for you. Come back. Bye-bye. Lesson 2 Second Lesson The Closet The Wardrobe Skirt This is the skirt. This is a skirt. Is this a skirt? Yes, this is a skirt. Dress This is a dress. Is this a dress? Jacket Is this a jacket? Jacket Purse What is this? This is a purse. Umbrella Is this an umbrella? Shirt What is this? An apron What is this? Tie Tie Is this a tie? Sweater Is this a sweater? No, that is a sweater. Hat Is this a hat? No, that is a hat. Blouse 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 Is this a blouse? No, that is a blouse. Coat Is this a coat? No, that is a coat. Shoes Are these shoes? Shoes No, those are shoes. Socks Are these socks? No, those are socks. Stockings Are these stockings? No, those are stockings. What is this? What is that? What are these? What are those? What is this? These are clothes. This is a room. In the room, there is a closet. In the closet, there are clothes. In the closet, there is a box. In the box, there are shoes. This is a room. This is a closet. This is a box. These are shoes. The wardrobe is in the room. In the room, there is a closet. In the room, there is a closet. In the closet in the room. Is there a box in the closet? Are there shoes in the box? Is there a dog in the closet? No, there is not a dog in the closet. Are there telephones in the box? Is there a sofa in the closet? Are there clothes in the closet? Shoe plus shoe equals shoes. Shoe plus shoe equals shoes. The life læpses. The touchцы. Is there shoes in the closet? iz The coat Rocky. The privacy. The peace. The 냄비. The innocence. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto